Nossa, os 40 anos, foi tirado o pica-pá no episódio do pica-pá, tá cá novamente no episódio do Edipanda. Ele era biruta, tinha as pupilas verdes, tinha o bico em amarelo, a barriga vermelha e os dois rabos verdes. A minha pequenininha e a perna amarela também, já me esqueci. Em 1941 até 1942, o pica-pau e o verde, o bico amarelo e a perna amarela e o pete. Mas talvez eu esqueci de falar. Em vez de amarelo, teve a luz laranja, meio laranja, meio laranja. Em 1942 até 1943, o pica-pau voltou com o bico amarelo e a perna amarela, o pete amarelo. Só que eu diminuí um pouco o bico. Em 143, só em 143, o pica-pau ganha mãos amarelas, quer dizer, mãos brancas. Em 144, ele ficou um pouquinho menos biruta. Vai ficar um pouquinho meio alto ou não, né? Vai ficar com barriga branca. Vai ficar com barriga branca. E fica sem a pupila verde, eu acho. Em 144 até 1946, o bico amarelo fica... Não pareça tão amarelo assim. Só não ligue para a bermuda, a bermuda que ele tá usando. Não ligue. Em 1447, bem, eu não sei o que dizer. Fica um pouquinho amarelo, mas nem tão amarelado assim. Vermelho no cabelo. Em 1947, também, ainda. Ele fica com um bico meio laranja, meio amarelo, né? O cabelo vermelho fica mais avermelhado. Ainda em 1947, o bico fica mais amarelado. E o cabelo continuar ainda mais avermelhado. Bem, no início eu esqueci de dizer que ele tá com o tapete vermelho pra trás. Em 1947 ainda, o bico, o pé fica um pouquinho laranja. Fica laranja e o bico é amarelo. Mas aqui dá pra ver... Aqui dá pra ver que tem uma partezinha preta e escura aqui embaixo do bico. E aqui é o poupilho verde dele. Ufa, já passou. Nossa, os 48. Ufa. Aqui não aparece com pupilas azul. Esse cabelo... Essa cara tá diferente que só. E o tamanho do corpo, meu Deus. Meu Deus. Em 1948, de novo. Acho que as pupilas... acho que continuou a luz e que voltou a ser a ser ver e nossa, quando é a finalização de hora do bebê ele aparece com o tapetinho pra frente assim, quando tá dormindo no banquinho aqui, dá pra lá assim e aqui a gente descobre a parte de baixo do pé do pé dele, da paca o bico tá amarelado o fã é 49 a púpula dele volta a ser verde e a gente fica diferente, o bico e aí, agora não é 49 vai ser repetitivo de novo o tapetinho dele fica aí pra frente e aqui a gente consegue ver a parte da luva dele que não é mais mão branca como aqui um episódio afanador de gasolina e ficar com mão branca na luva e aqui em nossos 44 ele ganha luva e aí, sui chão que não é mais e aí Obrigado.